Oi gente linda, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer a Samambaia Amazonas que estava doentinha, cheia de coxonilhas e mosca branca e eu cuidei dela com aquele produto que eu ensinei a vocês que eu vou botar aqui o link do vídeo que eu fiz gente, ela está com folhas assim, com mais de um metro e cheia de esporos, que ela não tinha mais esporos que a mosca branca comia tudo e cheia de esporos para nascer novos brotinhos, né? está vendo que folha limpa, linda e tem folhas de mais de um metro ela está fazendo assim, folhas de mais de um metro de tamanho está vendo gente, coisa linda a raiz está forte, tudo forte e as folhas estão guiçosas e muito brilhantes vamos lá gente, no meu vídeo ver como é que faz esse produto para vocês cuidarem das plantinhas de vocês também nunca mais vai ter coxonilha e mosca branca beijos